Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminá-los, abrir, esclarecer, revelar aquilo que precisa ser revelado, para que cada um venha saber discernir a escolha certa, saber a escolha certa. Veja só, ontem nós falamos sobre a fé que não tem nada de sensibilidade, a fé tem a ver com uma certeza, uma convicção. Por exemplo, nós falamos que muitas pessoas olham o filme sobre Jesus e aquelas imagens de Jesus pregado na cruz e fica chorando e fica lamentando, ah, coitadinho, coitadinho, nada, nada disso, minha amiga, meu amigo. A fé não tem nada a ver com o sentimento do coração, a fé não tem nada a ver com pena, Ah, coitadinha, isso não resolve o problema de ninguém. Então, sentimento não resolve o problema de ninguém. Sentimento só dá sensações, só sensações, ou boas ou más, mas só sensações. Veja só, combinando com essa ideia de fé inteligente, quando você lê lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, olha só, não atentando-nos, quer dizer, não prestando atenção, não prestando atenção, ou não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando a gente pauta a vida na fé, vive pela fé, de fé em fé, que é a fé que agrada a Deus, a gente não fica atento ao que os olhos veem, não. A gente presta mais atenção, ou presta atenção, nas coisas que não se veem. Você não vê a alma, você não vê o espírito, você vê as coisas desse mundo. Lembra, quando Deus falou para o profeta Samuel, quando ele foi escolher, ou melhor, ungir Davi, e o profeta Samuel, mesmo sendo profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele achava, ele achava que o primeiro filho de Jessé seria o ungido. Dora, isso é bonito, é alto, tem uma estampa, tem uma pinta de rei. É muito legal isso, não é? Muito legal. E veio o outro também pintoso, forte, saladão. E, obviamente, o profeta Samuel foi se iludindo, foi se enganando. Poxa, eu pensava que era esse, pensava que era aquele. Aí Deus falou assim, não. O homem vê com os olhos, mas eu vejo com o coração. O homem vê a figura, eu vejo o coração. Não é nenhum desses. O que eu escolhi não é esse. Aí Samuel perguntou a Jessé, você não tem outro filho aí, não? Aí Jessé falou, tenho, tem um garotinho que está lá cuidando das ovelhas. Então, traga, por favor, que eu quero conhecer. Nós não vamos sentar para comer sem antes esse garoto chegar. E quando Jesus, ou melhor, quando Davi chegou, Deus falou, está vendo? É esse aí que eu escolhi. É esse aí que eu escolhi. Não é uma pessoa, assim, saladão, não é um cara saladão, é um garoto. Deus escolhe pelo coração da gente. Deus escolhe você pelo seu coração. O seu coração exala o perfume de Jesus para a vida ou exala o cheiro para a morte. Você, amiga, e eu, cada um de nós, é escolhido por Deus pelo que nós, pela essência, pelo perfume que nós exalamos do nosso coração. Por isso que Deus ama o que tem o coração limpo, sincero, puro, perfeito. Então, às vezes, você olha assim, o exterior da pessoa não tem grandes expressões, mas, como Samuel pensava, poxa, mas esse aí é que é o... E ele verificou, Deus falou, não, o homem vê com os olhos físicos, mas eu vejo com os olhos espirituais. Quem é espiritual vê com os olhos espirituais. Quem anda na fé, anda crendo no invisível, crendo no impossível. É isso aí, quem anda na fé e de fé em fé e pela fé, que agrada a Deus, não atenta, não atenta, não está atento às coisas que são temporais. Tudo é temporal, tudo vai cessar, tudo vai acabar. Não vai ficar pedra sob pedra, mas aqueles que têm uma visão divina, aqueles que têm o Espírito Santo têm a visão divina, claro. E quem tem essa visão divina, ela fica vendo o que é eterno, o que não vai cessar nunca, que é a nossa salvação eterna. Então, você, às vezes, fica a perguntar, poxa, o que eu fiz que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Poxa, eu já pedi, já orei, já fiz jejum de 21 dias, fiz até mais, fiz jejum e mais jejum e tal, e não alcancei o Espírito Santo. Avalie, amiga e amigo, o seu coração. Porque, de repente, o seu coração está inflamado de mágoas, inflamado de rancores, inflamado de invejas, inflamado de cobiças, inflamado, como diz Pedro, olhos adultos, de adultério. O coração, o coração que é a alma, se não for perfeito para com Deus, fica de lado. Não serve, não exala o perfume que Deus quer sentir, aspirar, através do seu povo, dos seus filhos. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Pense. Não atentando nós, quer dizer, não prestando atenção nós nas coisas que se vêem. e você, às vezes, fica a gastar tanto dinheiro com a sua fisionomia, tanto dinheiro com a sua beleza. Você investe na sua beleza, na roupa. Você investe, você investe, você... Você fica fissurada para consertar um pouquinho o nariz, para ficar bicudinho. Você fica fissurada para diminuir a sua orelha, para ter um cabelo melhor. Seja lá o que for. Qualquer que seja, aquilo que você vê não vai ficar nem para a semente. Mas o que vale é olhar para aquilo que é eterno. O que é temporal vai passar. Vocês que têm nos acompanhado ao longo desses anos todos de ministério, de trabalho, poxa, são 58 anos que nós vimos servindo ao Senhor Jesus. E eu tinha uma cabeleira que dava inveja. dava inveja. Hoje, e aí? Olha só, acabou. Tudo na vida é assim. Tudo passa. Tudo cessa. Tudo acaba. Mas aquele que faz a vontade do Pai, isto é, aquele que atenta para as coisas eternas, esse é sábio. Esse vai conquistar a eternidade. Por quê? Porque não desfoca nunca os seus olhos do que é eterno. Nunca vai perder a fé. Nunca vai perder aquilo que o Senhor Jesus lhe deu, que é o Espírito da vida, o Espírito da fé. Pense bem nisso. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Mas aqueles que vivem pela fé, na fé e pela fé, de fé e fé, permanecerão por toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.